Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou fazer um leite de amêndoas e amendoim. Então, para cada chifra de amêndoas ou qualquer castanha que você estiver usando, são três copos de água. Então, como eu tinha um pouquinho de amendoim, eu acrescentei metadinha de um copo de água. Então, vamos lá para a receita? Ah tá, primeiro eu deixei de molho, um dia para o outro. Então, aqui já coloquei uns três copos e meio de água. Então pessoal, eu tenho esse paninho aqui, ó, voal. Eu comprei só para coar mesmo, porque é melhor coar mesmo. O certo é colocar um elástico aqui, mas ainda não coloquei, não vou colocar ainda. Vamos mais perto, não. Pera aí. Você para. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto